Bom dia pessoal, hoje eu vou estar fazendo uma viagem aqui, pertinho aqui, 100km, 80km, 80km para voltar aqui pertinho aqui em Bela Vista do Goiás Vou estar fazendo o vídeo aí para vocês, como que vai ser a viagem, vou estar postando aí para vocês Vou passar no posto ali, vou calibrar o pneu, vou estar ensinando para vocês quantas vibras pega o pneu da S10 Esse pneu aqui dela, a vibra que eu uso certinho, vou estar explicando E aqui vou dar a primeira partida do dia já, já estou conferindo o óleo aqui, já vou conferir o óleo dela primeiro aqui Vou estirar a vareta aqui, tem que conferir tudo antes de dar uma viagenzinha, o óleo dela está ok, está de boa Não pode estar abaixo desse último pontinho dela aqui, não pode estar abaixo nem pode estar acima, tem que estar no meio E aí está ok, vamos já conferir a água, já conferir tudo direitinho, olha a direção A água dela aqui, eu bato aqui, a água está tremendo aqui, já tem uns 4 meses que eu não completo essa água Viajei por parar, até hoje a água não baixa, ela não baixa a água não, se baixa a água é porque tem alguma coisa errada E aqui eu vou dar a primeira partida nela aqui para me fazer essa viaginha, jogo rápido E aí vou estar filmando para vocês, vocês estão acompanhando aí a viagem Já tem... eu desliguei ela, eu desliguei ela, eu desliguei ela domingo Hoje é sexta, já está com 5 dias já, 6 dias com hoje Que eu não dou partida nela Então vamos dar a primeira partida aqui, se ela só vai pegar Se não pegar na primeira é porque tem alguma coisa errada Ela tem que pegar na primeira partida Vamos ver se ela vai ligar E aqui está de neutro Aí é só triscar, a bicha não lenca não Aqui tem que deixar o motor dar uma esquentadinha O motor dar uma esquentadinha de boa para poder sair Igual já tem... fazendo 6 dias que eu andei nela Tem que deixar no mínimo uns 3 minutos 4 minutos, o motor está subindo o óleo para o motor, circulando o óleo no motor para a parada E aqui ó... aqui é o rádio que eu fiz aqui a instalação aqui para vocês E durante esses 5 dias, 6 dias, ela não... não descarrega a bateria Por quê? Porque o rádio não está... o rádio fica comendo carga da sua bateria Mesmo o carro estando... o rádio estando desligado, ele fica comendo uma carguinha da bateria Isso muitas vezes fica muito dia parado e aí se vai da partida não pega E aqui ficou com o alarme ligado e mesmo assim ó... não come carga Bateria tudo zero, mora... aí ó... aqui tenta ligar o rádio, ó... está desligado Por quê? Por causa do aparelhinho aqui ó... ele só vai ligar depois que eu ligar esse botãozinho aqui ó... Aí ó... liguei o botãozinho... agora que o rádio vai ligar... para não ficar comendo carga da bateria Isso é interessante vocês fazerem no carro de vocês aí ó... depois eu vou deixar a dica... Depois eu vou deixar a dica aí como é que faz... para vocês estarem fazendo no carro de vocês aí... E é isso aí ó... tudo ok... vou passar no posto ali para abastecer... calibrar pneu... Para nós ir lá... fazer essa viagem... vocês vão estar acompanhando passo a passo aí... Vou estar deixando para vocês passo a passo aí... tudo sobre essa viagem aí... E é isso aí... tchau tchau... agora estamos de volta... E aí pessoal... estou de volta aqui... já abasteci a máquina já... Calibrou os pneus... não... está abastecendo aqui né... Vou calibrar os pneus já... e vou deixar uma dica para você aqui ó... quando você for calibrar os pneus... Para você olhar... aqui atrás... na porta esquerda dela ali... deixa os cara... abastecer ela ali... Eu vou mostrar para vocês ali... na porta esquerda... Traseira... fica a calibragem dos pneus... para você rodar... Eu vou estar mostrando para você lá... porque você não sabe quanto você vai calibrar... Eu coloco... eu coloquei 34 na frente... É a média 35... mas como eu vou sozinho fazer essa viagem... vou voltar com gente... Só que daqui para lá vai pular muito... ela vai ficar muito duro... 35... fica muito cheio esse pneu dela... Eu sempre deixo 32... quando eu ando só dentro da cidade... Agora como de lá para cá eu vou vir com muita gente... vai vir carregada... E aí eu botei 34... atrás eu botei 32... porque atrás já tem o som... E é pesado por causa do som... deixa eu mostrar para vocês aqui... Já tem o som aqui ó... e aí já tem o peso do som... E aí vai pesar mais um peso da pessoa... conferir as setas aqui ó... se está tudo ok... Confir a luz... de freio... E aí eu vou mostrar para vocês ali... aonde você vai olhar... Quando você for abastecer... para você aprender... cada pneu tem uma calibragem... Esse pneu aqui... ele é o... deixa eu procurar aqui... 235... 235... 70... roda 16... Olha aí ó... a calibragem dele aí... a numeração do pneu... 235... 70... 16... que é o aro 16... né... E aí você vai aprender a regulagem para essa roda aqui... para esse pneu... 120... 120 no débito... vou pegar o cartão aqui... pera aí pessoal... Vou pegar o cartão aqui... pera aí pessoal... Fica aqui comigo... pera aí... só um pouco... Pois é pessoal... aí a... está suja... está um pouco suja aqui... Está parada lá... eu não ando muito na cidade... E ela fica mais reparada mesmo... Estou aqui no posto Paineiras aqui... Palmares... que é... próximo aqui de Goiânia aqui... aqui já é Goiânia já... só que vou passar na barreira aqui... O diesel aqui... O comum está... 5,20... Olha lá para vocês verem lá... 5,20 o diesel comum... E aqui eu já conferi... conferi aqui a... A seta... Agora eu vou... vou mostrar para vocês aqui... Como que você vai olhar para... para estar... Calibrando o seu pneu... Você vai vir aqui na porta traseira... Aqui ó... Na porta traseira... Tem aqui... Esse papelzinho aqui... Esse prastinho aqui... Para ensinar para você aqui ó... O pneu... Aqui é o pneu que eu estou usando ó... 235,70, roda 16... Que é o pneu que está nela... Aí está aqui ó... Sem carga... Com ela vazio... Você pode botar... 35... Na frente... Aí... Dianteira... Dianteira... 35... Com esse pneu... 235,70, roda 16... Agora... Aí eu venho aqui ó... Traseira... Com ela vazio... Com ela vazio... 30 libras na traseira... Se você não for carregar nada... Se tiver vazio... 30 libras... Se tiver... Carregado... Aí bota... 45 na dianteira... 50 na traseira... Com ela carregada... Mas ela fica pulando muito... Se você colocar... Ela... Para andar vazio... Ela pula demais... Então é isso aí... A dica é essa aí ó... Para vocês... É só vir aqui na porta traseira... Do lado esquerdo... Que você vai estar vendo aí... Tchau... Tchau... Logo em eu estou voltando de novo... Com o vídeo... Até a próxima... É pessoal... Tamo de volta aqui... Vamos passar no morro ali... Que eu fui subir no palhinho... Que eu tinha... E aí não... Não consegui subir não... Um palhinho ponto zero... E aí nós vamos passar do lado aqui... Aproveitar para dar uma passada... Mas nós já testamos... Ao 4x4 da violenta... A ladeira é alta... E vamos ver se a bichona vai dar conta de subir... Já tem uns carros em cima lá... Olha lá... Olha a altura da ladeirona lá... Vamos ver como é que nós vamos subir ali... Aproveitar que já vou passar aqui... E já vou... Testar essa ladeirona... A aventura né pessoal... Aqui o pessoal sobe nesse morro aqui... Para... Para orar... Para... Entregar voto... Olha lá... Tem um pastor anual... Com uma bíblia lá... E eu subi aqui para orar... Quando as coisas estavam... Tudo amarradas... Eu vinha aqui... Subia... Dava uma orada... E aí... Começa a ventar tudo sob controle... E aí o pessoal sobe essa ladeira aqui... Para... Para orar... Eu vou subir lá... Para começar... Vamos ver se ela vai subir no 4x2 normal né... 4x2 normal... Vamos ver se ela vai subir... Bora lá... Vou abrir os vidros aqui... Para nós escutar o barulho... Ela vai patinar... 4x2 normal... Eu acho que ela não vai não... Ela já está querendo patinar já... Rapaz... A ladeira é alta... Boca eles arrumou aqui agora... Tinha uma buraqueira... Ela vai subir normal no 4x2... A bicha é bruta né... Está dando uma patinadinha... Começou a patinar... Mas vai embora... Está patinando a traseira... Está subindo... Está subindo... Então... No 4x2 normal... Eu fui subir no palhinho aqui... Deu trabalho... E eu nem subi... Eu larguei lá embaixo... E terminei de chegar de pé... Olha... Subiu só no 4x2... Olha o tanto que a paisagem aqui é linda... Aqui é um morro... Bem alto aqui... Que os crentes gostam de... Todo mundo vem aqui orar... É o morro santo aqui ó... Aqui enxerga a cidade todinha... Boiânia... E aí eu queria subir aqui... Para ver se a bicha ia subir... Não precisou nem usar o 4x4... Esse morro aqui é bem alto... Olha a altura aqui... Aproveitando... Passando já aqui do lado... Para estar... Fazendo um vídeo aí... E agora nós estamos lá na cidade lá... Agora nós estamos na cidade lá... Que eu estou indo lá buscar a minha avó... Meu tia e minha tia... E aí nós passamos aqui só para dar uma testada aqui mesmo... E a caminhonete está aqui... Até agora está tudo normal... Essa luz da ABS aí... Isso é uma novela... Eu já mandei arrumar... Gastei 500 reais... Isso que era um sensor... E continua... Eu laguei ela aí... Na hora que eu estiver afim de gastar mais 500 reais... Eu vou lá... Quem não resolveu... Agora a dica aqui ó... Vai descer ladeira... Coloca ela no... No reduzido... Ó... Coloquei no reduzido agora ó... Agora ela está reduzida... 4x4... Não... Tem que apertar a embreagem... Aqui ó... Traçar ela... Traçou... Dei só um arranquinho... Ela traçou... Agora eu vou colocar ela para o freio motor... Que vai descer aqui ó... Ela já... Já pesou já ó... Não estou nem acelerando... Não estou nem acelerando... Está descendo sozinha... O freio motor... Olha o barulho... Tanto que muda... Está no... Está no... Está no 4x4... Reduzido o loló... Para poder descer a ladeira... Dá mais estabilidade... Que ela vai estar freando... O freio motor... Vamos descer bem devagarzinho... Bem devagarzinho... Só para poder... Descer a bicha freada... A temperatura dela é essa daí ó... Até agora já rodei... Uns 15km aqui ó... A temperatura dela é isso aí... No máximo que a temperatura dela pode ir... É no... Quarto piquezinho lá... Se passar do quarto piquezinho... Ela está esquentando... Aí pode... Levar na oficina... Porque tem alguma coisa errada... Mas o resto está tudo tranquilo aqui... Só a luz da BF... Mas isso aí não... Não é preocupado... Ó... Está descendo bem devagarzinho... Não estou nem freando... Não estou nem acelerando... Estou nem freando... Nem acelerando... Ela está descendo sozinha... O freio motor... Que é a perimetral aqui em Goiânia... Para vocês que... Conhecem aqui... Moram aqui em Goiânia... Perimetral aqui no morro aqui... E é isso aí... Goiânia está de volta com outro vídeo aí... Vamos seguir viagem aqui... Goiânia está de volta... É pessoal... A viagem continua... Estamos seguindo aqui na viagem... Na 020 aqui... Saída Goiânia em sentido Trindade... Caldas Nova... E aqui a S10 está do mesmo jeito... Agora ela está caindo para a segunda temperatura lá... Segundo quarto... O ar está ligado... Eu estou espichando ela de 140... 130... Eu vou mostrar para vocês aqui... O desempenho dela aqui... Aqui eu liguei o arzinho aqui agora... O ar está ligado... De boa... Enquanto eu não liguei o ar... Ela estava com a temperatura... De um quarto... Ela não subiu hora nenhuma... E aí ela... Ela vai subir depois que eu liguei o ar-condicionado... Que ela vai subir a temperatura... Mas é isso aí... Ela não aumenta... Ela vai até no quarto quarto ali... De boa... Sem problema nenhum... Aqui ó... Senta e... Cem por hora... Vamos fazer uns testes nela aqui agora... Vamos ultrapassar... E ver o que é que vira... Ultrapassar aqui essa carreta... Vamos ver... Vamos pegar uma baixadinha aqui agora... Vamos ver quantos... Vamos ver... Cento e dez... Cento e... Cento e dez... Ela pega a velocidade muito rápida... Mais baixada... Aqui está na baixada... Olha aqui... Passar esse caminhoso aqui... Estou chegando a cento e quarenta... Cento e quarenta... Olha o que está a caminha chamou... Cento e sessenta... E tem outra... Tem outra... Tem outra aqui na frente... A Florine... Vamos ameirar aqui na... Na cuba aqui... Aqui... Outra S10 aqui... Politburo... Está a mesminha... Quatro por quatro... Aqui é pista dupla... Está a mesminha... Só o louro... Para passar esses caras aqui... 140... 140... Estou andando mais... Só para fazer o teste... E outra... E outra... Alinhadinha... Alinhadinha... Você não vê... Só com a mãozinha no volante... Só com... Soltar até o volante... 140... Eu solto o volante... Ela nem... Alinhadinha... Balanceada... Os pneus foram calibrados... Sempre quando for viajar... Calibrar os pneus... E a bicha é boa... Para pegar a estrada... Para fazer a ultrapassagem... Igual... Ela está maneira aqui... Ela está maneira... Eu estou gravando aqui... Só com a mãozinha... E como ela está maneira... Desse jeito aqui... Ela é muito veloz... Você está com o pé... Ela vai mesmo... Ela vai mesmo... Vai... Porque... Olha... Temperatura... Nem subiu... Não subiu... Foi só abaixar... Desse dono ali... O vento no radiador... Senta e pô... Não tem para ninguém não... E eu tenho o pé pesado... Eu só tenho o pé... Andar... Só triscando o acelerador... Para não gastar combustível... Essa folia não... Eu taca o pé mesmo... E pode ver a bicha andando... Pode ver a bicha fruta... Olha uma bolancinha passando aí... Deixa ela ir embora... E é isso aqui... Antes de viajar... O cara virou os pneus... Ela já está balanceada... Já que eu balancei em pouco tempo... Alinhei... E é isso aí... Pega a estrada... Não te dá problema nenhum... É a caminhonete de confiança... Eu pego ela... Minha avó... Precisou ir lá... Buscar meus parentes... Minha avó... Meu tio... E aí eles me chamou... Porque tem que trazer muita coisa... E... Apesar que deu som lá atrás... E não dá para... Trazer muita coisa... Aí eu vim sozinho... Para poder... Trazer alguma coisa aqui dentro... Essa ambulância... Parece que ele só vai nessa... De 120 km por hora... Não está atrapalhando... Eu vou botar mais de 140 km por hora... E aí ela... De cabeça e faz a viagem tranquila... Só abasteci... Calibrei pneu... E pronto... Tchau... Não tem negócio que... Você ficar com medo... Ela te deixar na estrada não... Ela nunca me deixou na estrada... Esse caminhonete... Até mais de ano que eu tenho ela... Ela nunca me deixou na estrada... E é isso aí... Eu não vou espichar muito ela... Para não judiar muito dela... Mas é... Não se esqueça aí... Deixa o like aí... Compartilha esse vídeo... Se inscreva no canal aí... Para estar incentivando a gente... Para estar fazendo um vídeo aí pessoal... Assiste o vídeo... Deixa um like... Compartilha... Para a gente estar sempre... Postando vídeo aí no canal... E na hora que eu chegar de viagem... Eu vou estar fazendo outro vídeo... Agora ainda... Até lá... Tchau... É pessoal... Cheguei... Graças a Deus... Aí ó... Já entrei aqui na cidade aqui... Estou chegando aqui já... Graças a Deus... Foi tudo... Tranquilo... Essa ideiazinha... Foi tudo tranquilo... Já estamos dentro da cidade aqui... Temperaturinha ok... Entrei dentro da cidade... Lá buscar o pessoal lá... Só que aí nós vamos almoçar primeiro lá... Aproveitar que já está aqui... Visitar os parentes... E aqui é... 80 km... De Goiânia... De Goiânia não... De Goiânia aqui é 50... Mas é mais 30 lá para onde eu moro... Nem que eu moro em Trindade... Mas a viagem foi tranquila aí ó... Deixa o like aí... Quem acompanhou nós... Não esqueça... Se inscreve para o canal... Quem quiser vir dar uma passeadinha aqui ó... Pela Vista do Goiás... É uma cidadezinha... Boa para você estar... Passeando... Eu gosto de vir para cá... Tem uma cachoeira ali... Eu gosto de brincar lá... E não liga o som da caminhonete lá... E passa carne na beira da cachoeira... Depois eu vou fazer uns vídeos para vocês... Acompanhando lá nessa cachoeira... Fazendo piseiro lá no pé da cachoeira... Mas aqui deu tudo certo... Graças a Deus... Agora vamos só almoçar aqui... Voltar... E vai acompanhando nós aí... Agora a gente está de volta aí... Deixa um like aí... Não esqueça... Se você já deu o like... Vai lá e dá o like... Compartilha o vídeo... É... Tem muitas dicas aí... Interessantes aí... Para quem tem caminhonete... Quem está querendo comprar... Quem não sabe das... Das coisas... Como cabe para um pneu... Muitos... Ajuda muita gente aí... Esse vídeo... Porque muitos estão pesquisando... Olha... Como que a caminhonete... Se sai na viagem... Na BR... E aí... Você indicando... A pessoa já vai... Está por dentro... Já vai comprar... Sabendo já... Certinho já... Como que é a S10 Pitbull... É muita dica importante aí... Olha... Bela vista do Goiás... Aqui já chegando no setorzinho... Aqui onde a minha tia está... Eu vou buscar antes ali... Bela vista do Goiás... Faz tempo que eu vim aqui... Não tinha esse negócio aqui não... Essa chegada aqui... Seria a chegada não... Já a chegada no setor aqui... Mas aí a pracinha aí... É isso aí pessoal... Se inscreve no canal aí... Deixa um like aí... Tchau, tchau... Até a próxima... Deixa eu chegar aqui... Já está aqui próximo... Já aqui... Tchau... Até a próxima... Tchau... Tchau...